Jaca Torta Drongo, o patrão mandou tirar as gajas, que aqui não é prisão, vamos pra prisão Mongo, tá doido Drongo, fica na sua, você já aprontou demais nas noites passadas, aduíde, mas não tem problema, que com essa máscara, os bichos vão pensar que somos um deles, e vão deixar a gente empurrar, Paz, não deixem a gente em paz bichinhos, já vai começar Drongo, nem vem, você trouxe sua máscara que eu mandei comprar? Sim, ah bom, então vamos lá, e você Drongo, qual sua máscara? De Mongo, o que? Fiquei bonito Mongo, claro que não, quer dizer claro que sim, mas tira, tira, eba, fiquei bonito, Tira a máscara Drongo, assim eles não vão deixar a gente em paz, não tiro, não tiro, quero ficar bonito, fiquei bonito pessoal, pessoal? Ufa, deu certo, Mongo, você não deixou eu mostrar minha máscara pra eles, onde eles foram, vamos lá mostrar, tá louco Drongo, vamos ficar aqui quietinhos, isso sim, Ah sim, Mongo, claro que não Drongo, vê se sossega, eu tô bonito Mongo, claro né Drongo, tá lindo igual eu, aduíde, O que foi? Por que fechou a porta? Nada não, não pode mais fechar a porta nessa casa? Credo Mongo, tá bom, não tá mais aqui quem perguntou, Hoje está tranquilo, sim, que jaca torta, ele está gostando de ficar bonitão Drongo, eu estava Mongo, como assim estava? Você tirou a máscara? Sim, fiquei com dó de só eu ficar bonito, e deixei você bonito também, o que? Entrem pessoal, tirem foto com o Mongo bonitão Aham, fugimos, de quem Mongo? Da Chica e do Bonnie, você não viu? É o bonde da Chica, para, pá, 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 é o bonde da Chica, mas não tem problema, que agora a gente está salvo por um tempo Por que, Mongo? Eu troquei as máscaras Não entendi Uhul, mais uma noite, vencemos mais uma noite Bongo Eu também troquei as máscaras Como assim? Jaca torta! 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 Obrigado.